Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Está começando agora a parte eletrônica da nossa CNC 2.1, show de bola. E no vídeo de hoje você vai ver como colocar os jumpers lá na nossa CNC Shield, como conectá-la no Arduino e como calcular o VRF para poder fazer o ajuste nos drivers da corrente do motor. Depois você vai ver também a CNC, como puxar os cabos para pôr, onde pôr a CNC nela parafusada, onde pôr a fonte e tudo mais. E daí continua na próxima parte, beleza? Mas o que é isso aqui na sua mão, Rafael? O que é isso aqui, Rafael? Bom, Botílio, será que eu mostro o que tem aqui? Não sei, eu sei o que eu mostro. O que mais? O que mais? O que mais? Olha só, são as canecas do professor Marlon. Você só pode estar brincando comigo. Com elas o seu café fica 100% mais gostoso, cara, né? Você quando bebe fica mais inteligente. Mais inteligente, com certeza, que não tem propaganda enganosa, galera. Se você quiser adquirir uma caneca dessa que deixa o seu café muito mais gostoso, tem um link aqui na descrição do Mercado Livre. Do mesmo jeitinho com a nossa CNC, beleza? Você comprando essas canecas, você ajuda o nosso canal a trazer conteúdo com maior qualidade. E agora, Rafael, eu vou tomar o meu café. Hummm, mal posso esperar. Hummm, sabor de felicidade. E essas tem café de verdade, não é que nem das propagandas de xícaras. Nossa, a propaganda é muito real, né? Muito top. São canecas para verdadeiros projetistas fora do comum. Exato. Mas ficou uma merda mesmo isso aí. Esse é todo o material que nós precisamos aí para montar a nossa CNC 2.1. Além disso, tem um multímetro e uma chave de fenda pequenininha para a gente fazer o ajuste do Vref, tá bom? Graças a termos nossa xícara do canal Marlonard aqui na bancada, nós vamos fazer tudo direitinho porque ela sempre está nos acompanhando aqui nos projetos. Olha só o merchan do cara, bicho. Bom, nós temos aqui um Arduino, a CNC Shield, é a versão 3.0, que pode ser adquirida ali no baú do eletrônico, o link está na descrição. Na verdade, todos esses materiais. Nós temos aqui três drivers A4988 para motor de passo, tá bom? Eles já vêm com dissipador. Aí você só pega, retira a fitazinha e cola o dissipador, é bem simples. E aqui nós temos uma outra opção para você, que é o driver DVR8825, que nós já vamos falar sobre ele. Nós temos também três jumpers que não acompanham a CNC Shield, porém você pode retirar de placas velhas ou comprar no Mercado Livre, que eles vendem lá separadamente. E também um cabinho aqui para a gente ligar no nosso Arduino. A CNC Shield é uma plaquinha que já é feita para trabalhar com o GRBL, já é feita para trabalhar com o CN6 aí, galera. Então ela já tem toda a ligação pronta. Bom, já vamos pegar aqui a CNC Shield então e encaixar no Arduino. Se vocês observaram o layout da placa, olha só esse corte. Tem o mesmo aqui, então eles têm que ficarem paralelos, né? Eles têm que ficar paralelos. E o último pino aqui, tanto desse lado como esse, tem que coincidir com o Arduino. Então é só ligar assim. E, ó, encaixar. Vamos debater um pouquinho sobre os drivers. Aqui nós temos o datasheet do CI, que fica nessa plaquinha aqui, né? Que é o A4988, que é um driver para controle de motor de passo. E aqui nós temos a descrição desse CI. E essa é a primeira página do nosso datasheet. Vamos selecionar as informações importantes aqui, ó. Ele trabalha de 3.3 a 5 volts para a tensão lógica dele ali. Esse nosso driver trabalha de 8 até 35 volts e também com uma corrente por bobina de mais ou menos 2 amperes. Ele pode trabalhar no modo de passos aqui, né? De full em full step. Meio passo, né? Um meio, um quarto, um oitavo e vai até um 16 aqui. Nesse tipo de driver você pode ligar motores tanto bipolares quanto unipolares, tá? Então pode ligar motor de 4, 5 e 6 fios, até de 8 fios dá para ligar sim. Inclusive, se você não sabe ligar o motor no driver, eu tenho um vídeo aqui no canal que eu ensino a fazer isso. E vai aparecer aqui no card, em cima do vídeo. Podemos ver aqui também que ele conta com uma série de proteções contra curto-circuito com ground, sobre temperatura. Quando ele dá sobre a temperatura, ele desliga automático. Muito show esse driver. Caso você precise de um driver que suporte uma corrente um pouquinho maior, no caso aqui, 2,5 amperes, você utiliza esse, o DRV8825, que é esse outro driver. Então o nosso A4988 e até 2 amperes por bobina, esse vai 2,5 amperes por bobina, tá bom moçada? Ele trabalha de 8,2 até 45 volts, então ele te permite trabalhar com uma tensão maior, o que te permite um melhor rendimento no motor. Pois o motor, na hora de dar os passos, consegue alcançar picos maiores de corrente durante essa troca, fazendo ela mais rápido e com maior torque. Por isso que a gente utiliza uma tensão muitas vezes maior no motor. E vocês perguntam, mas como não queima? Porque o driver tem limitação de corrente ativa, que a gente regula aqui nesse trimpote. Se você precisar também de maior precisão, esse driver, ele consegue configurar os micropassos para até 1,32, enquanto o outro ia até 1,16. Ele também conta com todas as outras proteções que o outro driver conta. Agora a questão é, não é necessário esses drivers para trabalhar com a nossa CNC 2.0, pois não precisamos de um microstep de 1,32, nesse caso seria um absurdo. E também, para o meu motor, não precisa de uma corrente de 2,5 amperes por bobina. Para o motor que eu uso, que é o mesmo que eu uso na 3.0, que é esse daí que está aparecendo no vídeo e que também tem no baú da eletrônica, ele consome 1,2 amperes por bobina e trabalha com 4 volts. Aqui nós vamos trabalhar com 12 volts, uma fonte ATX de computador. Então, um driver A4988 é mais do que o suficiente para a gente. Essa imagem aqui eu peguei direto do site da Pololu, que fabrica esses drivers, e aqui tem um exemplo de como ligar e dar pinagem. Ele tem um pino enable, que liga e desliga o seu motor. Ele tem um MS1, MS2, MS3, que é feito para fazer a configuração dos micropassos. Tem um pino de direção, que quando ele está em 5 volts, o motor gira para um lado, quando ele está em ground, gira para o outro. O pino de step, é cada pulso nesse pino, ou seja, cada ida para o nível lógico 1 ou 0, ele dá um passo no motor. Temos aqui as saídas do motor, 2B, 2A, 1A, 1B, a alimentação lógica e a alimentação do motor. Tem alguns outros pinos, como reset e slip, que eles vão jumpeados aqui, vão um ligado no outro. O que a gente precisa fazer é só conectar o motor e configurar os steps aqui. Basicamente é isso. Mostrando esse CNC Shield de perto para vocês, vocês conseguem ver que aqui nós temos como colocar 4 drivers. Mas para a nossa CNC 2.1, não vai ser necessário 4, pois ela só tem 3 motores. No caso da CNC 3.0, a gente usava mais um replicado, clonado. Por exemplo, eu podia mandar para esse driver os passos e a direção do eixo X, podia mandar do eixo Y. No caso da 3.0, nós tínhamos 2 motores no eixo Y. Então, nesse caso, só 3 drivers. Então, vamos usar aqui o X. Você pode ver que está escrito o X. Aqui o Y e esse cara aqui é o Z. Essa CNC Shield já vem com várias entradas. Por exemplo, a dos fins de curso aqui, endstops, que nós ligamos aqui o X mais, o X menos e tudo mais. Também vem com entrada para botões, como por exemplo, o botão resume, o botão stop, o botão abort. Também vem com saída para o spindle, saída para a refrigeração. Aqui nós escolhemos o que nós queremos clonar para o outro driver através de jumpers. Aqui temos o botão do reset, que é para resetar o Arduino. O mesmo botão do Arduino só é clonado. A primeira coisa que nós vamos fazer é pegar um jumper e inserir aqui ao centro. Pois, conforme você pode ver aí na tabela, a gente tem que deixar esse do meio no nível high, para a gente conseguir um quarto de micropassos, que é uma configuração que eu acredito que seja ideal para a nossa CNC 2.1, que eu já testei aqui. Não precisa de um oitavo, pois nós estamos utilizando fuso, que já proporciona uma boa redução, o que aumenta o torque e a precisão. Então vamos colocar um jumper aqui ao centro dos nossos três drivers do XXYZ. Agora vamos conectar o driver. Mas como conectar, Mario? De qual lado? Você pode observar que vem escrito aqui no cantinho em, onde eu estou apontando aqui. Em significa enable, em todos os drivers aqui, os lugares. E no nosso driver, deixa eu virar ele aqui, nós conseguimos localizar o enable também. Você pode ver que está aqui o enable, está meio de ponta cabeça aí, mas o enable está aqui. Então esse pino tem que ir lá. Vamos virar assim. Pronto, enable no enable. Percebam que com a nossa CNC Shield posicionada dessa forma aqui, o trimpote fica desse lado, para o lado do conector de alimentação do Arduino. Se você quiser ligar o driver DRV8825, ele vai ser ao contrário, vai ser com o pino do trimpote para o outro lado. Tendo em vista que o enable está aqui, ó. Aí a gente vira ele e fica assim. Eu esqueci de comentar, mas é aqui onde é a saída dos motores, ó. Do motor X, aqui vai para as bobinas do motor. X, Z e Y. Bom, galera. Agora nós precisamos ajustar esse trimpote aqui, que é um potenciômetrozinho pequeno, de forma a que ele limite a corrente do motor de forma certa. Por exemplo, a corrente do meu motor, conforme eu já mencionei, é de 1,2 amperes. Esse driver consegue fornecer para o motor até 2 amperes. Então eu tenho que girar, regular ele, de forma a ele fornecer 1,2 amperes, independente da tensão de entrada. Nós vamos trabalhar com 12 volts, o meu motor é de 4 volts, então é necessário que ele faça o limite ativo da corrente. Ou seja, ele tem todo um aparato ali no meio, que mede a corrente da bobina do motor e já limita ela. Agora a gente precisa fazer uma pequena conta para regular esse cara. Antes da conta, só vamos desligar o hardware. Vamos pegar o cabo USB e ligar o Arduino a uma porta USB. Pode ser do seu computador, de um carregador. Sendo 5 volts, está valendo. E daí nós vamos utilizar o multímetro na escala de tensão de corrente contínua e uma pequena chavinha de fenda para fazer essa regulagem. Vamos para a conta então. Essa daqui é a fórmula para poder calcular a tensão de referência, e ela é bem simples. É só uma multiplicação, ela diz que a nossa tensão de referência vai ser igual a 8 multiplicado pela corrente máxima por bobina do motor, multiplicado pelo resistor do sensor do driver. 8 é uma constante, minha corrente máxima é de 1.2 amperes por bobina do meu motor, eu vi isso no datasheet dele, ou se ele tiver uma plaquinha do lado escrito melhor ainda. E esse resistor do sensor, a gente tem que prestar muita atenção, porque cada driver vem com um diferente. Lá no site da Polulu, fala que eles trabalham com dois resistores, que é a empresa que fabrica isso, de 50 mili-ohms e de 68 mili-ohms. Porém, o meu driver é diferente, vamos dar uma olhadinha. Vocês estão vendo esses dois resistorzinhos aqui, este e este, que ficam quase escondidos pelo dissipador? Mas dá para ver sim. Esses são os dois resistores de referência, o RCS. Vocês não vão ver na câmera, mas está escrito nele R10. Para um resistor SMD, isso significa que esse resistor meu tem 0,1 ohm. Eu já vi R100, já vi outros valores, não preste muita atenção. Olha, o meu é R10, então o meu vai ser de 0,1 ohms. Então o meu RC, ele está escrito lá no resistor SMD R10, recapitulando, e ele vai ter então 0,1 ohms por causa disso. Então vamos fazer a conta. O VRF vai ser igual a 8, multiplicado pela corrente máxima, opa, o que é isso? 1,2, multiplicado pelo resistor de sensor, que é esse cara aqui, 0,1 ohms. Isso vai me dar 0,96 volts. Vamos só converter para milivolts, para ficar legal de ver na escala do multímetro. Multiplica isso por mil, vai dar então 960 milivolts. Essa é a tensão que a gente tem que pôr no VRF, lá no trempodezinho. Isso funciona, galera? Essa fórmula funciona para a configuração de 1 quarto de micropasso, 1 oitavo e 1 dezesseis. Para o modo full step, este modo aqui, full step, que vai estar escrito lá, ou somente full, tem uma particularidade. Como nós não vamos utilizar, a gente não foca nele, mas eu vou explicar. A única coisa que você tem que fazer para configurar a corrente do seu motor no modo full step é a mesma forma. A única diferença é que você vai pegar esse 1,2, que é a corrente por bobina do seu motor, e acrescentar mais 40% para fazer a conta, beleza? Aí você acrescenta mais 40%, sei lá, vai dar 1,60 e tanto, alguma coisa assim. Aí você coloca na sua forma, recalcula, vai dar um pouco maior esse valor. Isso acontece porque o A4988, no modo de full step, ele limita a corrente por bobina em 70%, tá bom? Então vamos por 960 milivolts. Agora nós vamos regular aqui o VRF nesse trimpotezinho, né? No potencial do pequeno, usando essa chavinha de fenda, e também usando o multímetro na escala de medida de tensão e corrente contínua. Nós precisamos pôr a ponteira ground, nosso multímetro, em qualquer ground aqui. O mais fácil é aqui, você dispara a fusa e coloca nesse negativo, aqui onde você vai colocar os 12 volts, que virá de uma fonte ATX de computador, uma fonte de 200 watts, beleza? 250 watts, não me lembro. Mas a gente vai usar essa fonte porque é uma fonte estável e muito barata, tá? Então eu vou pegar aqui o negativo e já vou conectar. Outra coisa que a gente precisa fazer é pegar o conector USB ligado ao computador, ou também a um carregador, né? Desde que seja 5 volts, e ligar no Arduino. Pra gente saber a tensão em cima do pino de VRF do nosso CIA4988, basta colocar a ponta do multímetro positiva em cima aqui, ó, do trimpote. Você vai ver que está com 630 milivolts. Então o que nós vamos fazer? Manter o pino encostado na chave e girar. Então vamos lá, a gente vai tentar regular aqui. Você vai encostando, ó, vai girando e mantém encostado. Nós temos que colocar 960, deixar próximo, né? Beleza, está bem próximo em 960, fazer isso para todos os drivers. Agora aqui com a nossa CNC, moçada. Está vendo o Arduino com a CNC Shield? O Arduino tem um lugar para você poder parafusar. Eu vou escolher colocar minha CNC Shield aqui, ó, deixando o conector USB protegido, bem paralelo. Aí depois, com mais dois parafusos, eu vou posicionar um cooler em cima aqui. Dois ou quatro parafusos, mas eu acho que dois está bom. E minha fonte de computador, minha fonte ATX, eu acho que eu vou deixar ela desse lado aqui. Ou você escolhe o melhor lugar para você. Ou aqui em cima, parafusado aqui do lado, do jeito que você preferir. Aí, qual que é o teu próximo passo agora? Pegar os fios, por exemplo, aqui do eixo Z. Você vai escolher a trajetória deles, pode colar com cola quente, pender com fita e vai esticá-los. Se você perceber, eu cortei o conector desses motores e estou prolongando o fio. São quatro fios, tá bom? Eu usei essa fitinha aqui que fica mais bonita. E vai prolongando o fio e leve o fio até onde alcança na CNC Shield. Aí, na ponta desses fios, você pode utilizar esse tipo de conector. Você corta o conector. Você viu? Que nem eu estava usando aqui para montar a impressora 3D, né? Fica legal. Ou você pode usar esses jumpers que vendem. Aí, para você usar na protoboard dos seus kits. Aí, você corta aqui e solda a ponta no fio. Vai soldar quatro. Que foi o que eu utilizei na 3.0. Lembre-se que o eixo Y se move. Então, você tem que deixar uma folga de fio aqui para ele poder se mover. Para o fio se mover de uma forma organizada, você tem algumas soluções. Como, por exemplo, subir dois pedacinhos de madeira em cada canto e passar um arame e usar uma argola para manter esse fio sempre na trajetória. Que é o que eu fiz na 3.0. Ou você pode utilizar esse porta-cabos aqui, né? Que vendem aí no mercado livre para CNC mesmo. E dá um jeito de colocar aqui que fica show também. E no próximo vídeo, eu vou mostrar para você como ligar o fio no motor de passo na nossa CNC Shield e configurar o software, tá bom? Então, até o próximo vídeo, galera. E muito obrigado e bons projetos para você. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto